Opa! Tudo bem? Vocês por aí, que legal! Bom, aqui um friozão danado, nesse momento 3 graus, com a sensação térmica de menos 1. E eu acabei de deixar minha filha na escola, estou caminhando aqui no bairro de Prenzlauerberg. Vocês viram agora há pouco aí na introdução do vídeo, e é um dos bairros que eu mais gosto aqui. Ele é bem bonitinho, cheio de cafés, restaurantes, os prédios são lindos, as ruas são largas. Berlim é um encanto. Bom, eu voltei com o canal, já publiquei algum conteúdo técnico, fiz lives, e estou tocando adiante aí os meus planos, bem focado, está bem legal. E o pessoal me pediu para manter os vídeos sobre a vida na Alemanha e sobre carreira, como chegar aqui, como se manter aqui, e é isso que eu pretendo fazer agora. Então, dando sequência exatamente de onde eu parei, há mais ou menos um ano atrás, onde eu falei sobre o processo para chegar até aqui, e o link para o vídeo você pode ver aqui em algum lugar, no canto, ali, é, ali, estou olhando para você. E, se você quiser então pegar essa série de vídeos desde o começo, vai lá, depois volta aqui, ou vai lá depois, sei lá, fica a seu critério. Bom, passei no processo seletivo, recebi uma oferta, analisei cuidadosamente, li o contrato, e decidi aceitar. Muito bem, e aí, o que acontece depois disso? Bom, tem algumas coisas que as pessoas não falam, e eu já vou deixar isso registrado logo de antemão. Não é fácil, você precisa querer muito sair do Brasil. E eu acho que isso é realidade, não só para a Alemanha, não só para Berlim, como para qualquer outro país que você decida morar, saindo do Brasil. A questão é, você precisa fazer um investimento inicial de dinheiro. E esse investimento inicial, ele é bastante grande. Por exemplo, para você alugar um apartamento aqui, você vai pagar mais ou menos, arredondando aí, tá? Mil euros por mês, um apartamento bem pequenininho, mobiliado, mil euros por mês. Por que mobiliado? Porque dificilmente você vai ter um credit score aqui na Alemanha, que lhe permita, sem estar aqui, alugar um apartamento vazio para você mesmo mobiliar. Porque um apartamento vazio, ele costuma ser mais barato, mas você tem o ônus de mobiliá-lo. Isso é uma vantagem para quem já está estabelecido, porque você pode mobiliar o seu apartamento no seu gosto. Foi o que eu fiz há 10 meses atrás. Bom, então você vai alugar um apartamento já mobiliado. Existem empresas que facilitam isso para você e não vão te pedir, não vão te fazer nenhuma grande exigência antes. Porém, existe uma exigência que você não tem como escapar, que é o depósito, o famoso calção. Que você tem que pagar, seja num apartamento mobiliado, seja num apartamento vazio. Costuma ser em torno de 3 vezes o valor do aluguel. Então este é um investimento inicial, que você não tem como escapar. Então voltando ao valor, o valor base que eu falei agora há pouco, de mil euros. Você precisa, além desses mil, que é o valor do primeiro aluguel, você precisa de 3 mil para deixar na mão do proprietário. Esses 3 mil serão devolvidos quando você devolver o imóvel. Mas aí quando você devolver o imóvel, você já tem que ter alugado um outro. E aí você já tem que ter pago o calção do outro. Então em algum momento da sua vida, você vai ter empatado os 3 mil que você já colocou para alugar o primeiro apartamento. E mais os, sei lá, 4, 4 e meio, se você for para um apartamento maior, que você vai empatar para o próximo apartamento. Parece muita coisa? E é muita coisa. Mas é possível. Não se preocupe, eu consegui. Todos os meus colegas aqui de Berlim, todos eles conseguiram. Então assusta, mas não é impossível. Porque a gente tem várias coisas que nos ajudam. Mas isso eu vou falar num próximo vídeo. Por exemplo, para você não ficar curioso. Restituição de imposto de renda. Costuma ser uma grana boa, principalmente para quem tem família, esposa, um filho, dois, três. Então tudo isso ajuda. E você consegue juntar dinheiro aqui. Essa é a realidade. Então, isso é uma coisa que, felizmente, esse desafio me foi, essa bola me foi cantada antes pelo Léo, Léo Frangeli. Quando eu estava para me mudar para cá. Ele falou, ó, te prepara que tem esses custos aí. E aí eu tinha um pequeno patrimônio no Brasil. Carro que eu vendi. E a família ajudou. E nós estamos aqui. Então, tem essa questão. Questão financeira. É o primeiro desafio. Segundo, você precisa de um visto. E isso a empresa não pode fazer por você. Visto é uma coisa pessoal. Você tem que ir atrás e você tem que entregar a documentação, ir na entrevista, no consulado e fazer tudo o que for necessário para conseguir o seu visto. O que a empresa pode te dar? Pode te dar um contrato. Que é o fundamental para que você chegue aqui. Bom, tendo o contrato na mão, você vai preencher o formulário, vai marcar sua entrevista no consulado e vai chegar lá com toda a documentação. Aí algumas pessoas me perguntam, precisa de faculdade? Na Alemanha, não precisa. Eu não sou formado em nada oficialmente, mas eu tenho uma tonelada de experiência por estar no mercado há 20 anos. Então, o que eu fiz? Eu peguei na memória os três contratos mais importantes que eu tive na minha carreira. Pelo menos na minha carreira recente, de 6 anos para cá. E então, eu entrei em contato com eles, enviei uma carta modelo, para eles me fazerem uma carta de recomendação. Eles adaptaram, colocando tudo o que eu fiz, toda a minha colaboração para o business. E aí assinaram e me devolveram. E aí, com três cartas de recomendação, mais toda a documentação, eu fui no consulado, entreguei ali, paguei a taxa. Não me lembro quanto que é, mas não foi algo grandioso a ponto de impedir que eu fizesse. E aí, dez dias depois, meu passaporte foi entregue pelo correio com o meu sonhado visto. Mas é um visto provisório. Ele tinha validade de seis meses. E aí, isso acontece com todo mundo. Você chega na Alemanha, você tem seis meses para você, não a empresa, você ir atrás do seu visto permanente. E aí, eu fui e consegui um visto de dois anos e meio. Esse visto, ele é atrelado à empresa que você trabalha. Tem lá o nome da empresa, o cargo que você ocupa. E eu fiz também visto para as minhas meninas, para a minha esposa e para a minha filha. O visto da esposa não está atrelado a nada, talvez ao meu nome, e permite a ela trabalhar onde ela quiser. E a validade para os três, para as três pessoas da família, a validade é a mesma. E não é difícil. Não se preocupe, não é um processo, ninguém vai te fazer perguntas comprometedoras, perguntas com pegadinhas e assim por diante. É super tranquilo, os alemães, eles são bem preto no branco, gostam de uma burocracia, é verdade. Mas só porque gostam de deixar tudo registrado e tudo muito bem documentado, mas eles não são desleais. E o processo de obtenção de visto mostrou isso e deixou bem claro. Então, são esses os dois grandes desafios que você vai enfrentar depois que você aceitar a proposta e assinar o seu contrato. Se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei nesse vídeo, ou qualquer dúvida sobre vida na Alemanha e trabalho na Alemanha, deixe aqui nos comentários. Eu vejo todos, eu costumo responder os que precisam de uma resposta. E eu... Me siga no Twitter também, muito importante. Eu estou bem ativo no Twitter, vedovelli74. Vedovelli74. Vai lá no Twitter, me segue. E aí também é um bom ponto de contato para a gente. Beleza? Ó, valeu, obrigado por ter assistido. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto